E aí, galera? Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como excluir todas as suas conversas do Instagram. Então, vou mostrar um passo a passo para você conseguir apagar essas conversas, esses bate-papos. Então, a gente vai entrar no Instagram e você vai entrar no Direct. Depois que você tiver entrado no Direct, a gente vai ter aqui todos os bate-papos. No caso do Instagram comercial, a gente tem a ferramenta de seleção dos bate-papos. Então, a gente pode selecionar todos esses bate-papos de uma vez e apagar eles sem precisar ficar fazendo manualmente desse jeito aqui e clicar no Excluir. Se o seu Instagram for um Instagram pessoal, você tem que fazer manualmente, tá? Então, você tem que selecionar em cima da pessoa que você quer apagar e clicar lá embaixo no Excluir um por um das conversas, tá? Se você tem o comercial, você clica aqui em cima nos três pontinhos, vai clicar em Selecionar bate-papos, marca todos eles e você vai ter lá embaixo o botão de Excluir. Não sei por que eles não colocaram essa ferramenta também pro pessoal, né? Que é muito útil, mas é assim que você faz, tá? Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!